E é extremamente emocionante poder viver esse momento pela primeira vez na minha vida. Poder ver pessoas aqui comemorando com a gente, vibrando as nossas conquistas. Acho que isso não tem igual, sabe? Não tem como a gente mensurar o valor de estar vivendo tudo isso. Desde o primeiro dia que eu fui atendido pela Moura do B, que eu precisei ser atendido tanto aqui com a equipe de engenharia, tanto também com o pessoal de suporte de atendimento. Sempre foram todos bem solícitos, todos prontos para me atender, dando as melhores informações. Então, assim, a experiência que eu tive com a Moura do B foi, vamos dizer assim, perfeita. E Moura do B, né? Quando a gente escuta o nome Moura do B, é uma coisa que existe uma referência norte e nordeste, né? Não precisa nem detalhar muito quando a gente fala em relação ao acabamento, em relação ao cuidado em si. Quando a gente chega aqui hoje pensando, ah, será que vai ter alguma coisa para criança? A gente entra na brinquedoteca, já tinha uma pessoa lá cuidando das crianças, aqui na quadra também. Então, assim, agradeço aí a Moura do B e vamos em frente. E com a Moura do B, hoje, vendo o empreendimento, vendo o prédio, vendo todo o cuidado, vendo todo o zelo, todo o material utilizado. Muito obrigado, Moura do B. Estou muito feliz com o empreendimento. Moura do B. Porque saber vem de viver. Moura do B.